Olá gente, neste momento eu trago uma reflexão do nosso dia a dia. Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus se proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua vida, para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia à existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada à tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pense nisso. Forte abraço. 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 Obrigado.